Música Oi! Tudo bem com vocês, minhas coquinhas? Ai, comigo tá tudo ótimo, obrigada por perguntar! Então, gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo ultimamente porque a minha pele tá enchendo de espinha nesses últimos dias e eu já tô com 23 anos e já era pra ter acabado as espinhas da minha vida, só que não. Bom, na verdade, eu até sei mais ou menos o que tá acontecendo. Eu acho que o primeiro motivo é que os meus hormônios estão meio malucos. Hormônios, não sei por que vocês existem. Ah, meu Deus do céu! Eu tô maluca! Eu quero cacar! Eu quero cacar! Música Além disso, eu não tenho me alimentado direito, não tenho tomado muita água, não tenho feito nada direito ultimamente. E vocês sabem que isso faz toda a diferença na nossa pele. Eu acho que quando a nossa pele começa a dar aqueles sinais de que não tá legal, é porque alguma coisa na sua vida não está legal também. Mas beleza, agora que as espinhas já estão aí, o que nos resta fazer? E chorar? Procurar um dermatologista? Não eu! Olha, gente, eu sei que tá errado, eu sei que não pode, eu sei que me julgue, mas eu sou daquele tipo de pessoa que odeia ir no médico. Eu odeio ir no médico. Eu só consigo ir ao médico, assim, propriamente dita, quando eu estou morrendo. Então, no meu caso, a primeira coisa que eu faço é procurar lojinha de comprar creme, comprar remédio, comprar pomada secativa, comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo outro. Mas com essa crise não tá fácil pra ninguém, né, não? Cada remedinho desse é um fígado meu que fica na loja, é tudo tão caro. Por que que é tudo tão caro? Por que as coisas não podem ser de graça? Por que não pode ser de graça? Por isso, hoje, eu trago a solução! Eu vou mostrar pra vocês três receitinhas super simples, super fáceis e super baratas que deram um milagre na minha vida, que funcionaram muito bem pra mim e eu tenho a certeza que vai funcionar muito bem pra você também. Então, vamos nessa! Primeira receita é super simples, super, super, super simples! Mais simples que isso, só dois dias. Você vai precisar de só dois ingredientes, canela e mel. E esses dois ingredientes é praticamente certeza que você tem no seu armário, mas se você não tem, relaxa! Porque eles são super baratinhos e você encontra em qualquer mercado. No mercado da esquina, vai lá, você vai encontrar. A não ser que o mercado da sua esquina seja horrível. Então, eu recomendo trocar de mercado, porque se não tem isso... Então, a canela é um ótimo antioxidante, anti-inflamatório e ainda estimula a circulação do sangue pela sua pele. Sem falar que é um ótimo chá pra quando você está com gripe. E se vocês forem reparar, a canela tá presente em muitos, muitos, muitos cosméticos que a gente compra carolho da cara por aí. Você vai encontrar a canela na sua composição, porque canela é ótima. É isso aí, gente! Canela é vida! Uma soma de palmas pra canela! Uh! Viva a canela! Isso foi bem estranho. O mel, por sua vez, já é rico em enzimas e vitaminas que super, super, super hidratam a sua pele e deixam ela macia e aveludada. Então, vamos lá à nossa receitinha. Você vai precisar de duas colheres de mel e uma colher de canela em pó. É muito simples. Você vai misturar os dois ingredientes no mesmo potinho. Coloca todo o mel e toda a canela. E vai mexer com uma colherinha até ficar bem misturadinho. Entendeu, né? A hora que você terminar de mexer, ele vai ficar assim. Se você achar que ficou muito grosso ou muito mole, coloque mais mel ou mais canela. Pra aplicar é bem simples. Você tem que lavar bem o rosto com o seu sabonete preferido. Aquele que você usa todo dia. Lave bem. Esfregue, esfregue, esfregue. Esfrega bem o rosto. Pra tirar todas as sujeirinhas. Você vai enxergar e não vai secar o rosto. Vai deixar ele molhadinho. Aí é só você ir esfregando com a mão mesmo. Eu começo aplicando uma quantidade pequena no rosto. É relativamente pequena, né? E eu vou fazendo movimentos circulares com os dedos. Assim eu já vou dando uma esfoliada na pele. Olha só. É uma beleza pra esfoliar essa máscara também. Dois e um. Depois que eu esfoliei bem, eu vou passar um pouco mais. Vou deixar mais grossinha a minha camada de máscara. Vou passar em todo o rosto. Até ficar assim. Olha só a coisa linda de Deus. Ai! Todo esse trabalho me deu uma canseira. Hum... Eu acho que eu vou dormir igual o Bard. Na, na, neném. Que a cuca vai pegar. Bye bye for your heart. Dá um espaço aí que eu vou deitar com você. Vou deitar. Socorro. Ai, ai. Que dia lindo pra tirar um cochilo. Sai, sai, sai daqui. Oxe, não é pra lamber não. Ui, para. Ai, meu Deus. Não tá fácil, hein? Desse jeito não tem condição. Porra, só queria um meuzinho. Puta diacho. Não, é uma péssima ideia você dormir com essa máscara no rosto. Você pode ficar com essa máscara por 10 a 15 minutos. Depois você enxerga bem. Olha só, já tô sentindo minha pele bem melhor. Todas as máscaras que eu tô mostrando aqui são boas. Mas essa máscara de agora, ela é muito boa. Especificamente pra quem tem espinhas no rosto. Espinhas. Por quê? Eu não tenho isso. Tem espinha, não é de Deus. E pra ela vocês vão usar iogurte, aveia e leite em pó. O iogurte natural, natural, sem açúcar, natural. Não aquele iogurte de cor de rosa, de morango. Natural. Ele tem a capacidade de proteger a sua pele contra os danos que você sofre no dia a dia. Contra a poluição, contra o sol, contra não sei o que. Então ele estimula as defesas naturais da sua pele. E a aveia é mais voltada mesmo para a espinha. A aveia é ótima porque ela é anti-inflamatória e ela é anti-irritante. Então se você tá com aquela espinha que tá doendo pra caramba, assim. Você passa a aveia no rosto que ela vai acalmar, além de ajudar a cicatrizar muito mais rápido. Você vai precisar de um copinho de iogurte natural sem açúcar. Duas colheres de sopa de aveia em pó. E uma colher de chá de leite em pó. Coloque tudo no mesmo pote. Comece pelo iogurte. Coloque a aveia todinha. Sem dó. Coloca logo. Vira de uma vez. Isso. Isso. E também o leite em pó. Aí misture tudo bem misturadinho. Quando você terminar ele vai ficar assim. Tudo do jeito só. Olha que coisa mais linda. Aí é a mesma coisa. Vocês já sabem como aplicar, né? Tem que lavar o osso e aplicar com ele molhado. Isso vai valer para todas as máscaras que eu tô usando aqui. Essa máscara é bem fácil de aplicar. Então é só você colocar com a mão e pronto. Você pode ficar com essa máscara por 20 minutos. Enquanto isso, eu vou sentar e tomar um chazinho quente. Oh, que meigo. Não, só que não. Vou comer um pedacinho de melancia. Porque melancia é muito melhor que chá. Alguém servido? Enquanto isso, eu vou assistir o Minecraft da Hora da Aventura. Eeeh. Quando a máscara seca, ela fica assim, bem durinha. Então vai ser um pouquinho difícil de você tirar. Mas aí é só você amolecer um pouquinho com água e pronto. Próxima máscara. Vem sim numa máscara maravilhosa para quem tem pele oleosa. Tipo eu. Minha pele é tão oleosa que de vez em quando se botar um ovo no sol assim é capaz do ovo fritar e ficar oleoso ainda também. Então essa máscara vai tratar o teu rosto, vai remover a oleosidade. E não vai deixar a sua pele seca. Vai deixar a tua pele muito bem hidratada. Que oleosidade e hidratação são duas coisas diferentes. Vamos nessa. Para essa máscara use meio mamão bem madurinho. Duas ou três colheres de sopa de creme de leite. E só. Vamos amassar bem esse mamão. Eita, mas esse garfo tá meio estranho. Ah, não faz mal. Vamos amassar ele logo. Olha só que lindo. Tipo papinha de neném. Agora eu vou colocar todo o creme de leite. Vou dar uma mexidinha. Ah, e eu vou colocar também aveia que eu tinha esquecido de falar. Hehehe. Vou mexer tudo, tudinho. Até ficar assim. Essa papinha deliciosa que dá até vontade de comer. Vou aplicar no rosto. Nossa, essa máscara é um pouquinho difícil de grudar. O que a máscara de aveia tinha de difícil de tirar, essa é difícil de grudar. Mas não faz mal não. Vamos aplicando com calma. Que vai dar tudo certo. Olha só, já peguei o jeito. O negócio é dar essas batidinhas com o dedinho. Tá vendo? Porque daí gruda tudinho. Tcharam! Oh, que coisa linda. Vamos passar o nosso spa daí. Lavando louça. Eee! Nah, né? Vamos comer uma mãozinha que sobrou da máscara. E ler um bom livro que todo mundo também merece. E eu também sou filha de Deus. Olha só, tô estudando cabelo pra mostrar um monte de coisa pra vocês. Pra retirar, vai ser um pouquinho mais diferente das outras. Você vai ter que pegar um papel toalha e vai ter que retirar o papel toalha antes de lavar. Senão vai entupir toda a sua pia. Depois que você tirar, aí sim você lava com água e pronto! É isso meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas máscaras. Elas deram um up na minha vida. É claro que não vai ser na primeira aplicação que a sua espinha vai sumir. E vocês sabem disso porque mesmo vocês comprando aqueles cosméticos mais caros e importados, a tua espinha não vai sumir na primeira aplicação. Nem sonho, nem pincis, nem nada. Mas, se vocês fizerem como eu e irem usando ela, pelo menos uma vez por semana, fazendo um tratamentinho, tirando aquele tempo pra você descansar, aquele tempo só teu, você vai ver como a sua pele vai melhorar e vai ficar muito ótimo. Olha só, eu tirei uma foto de quando eu comecei o tratamento, de quando eu gravei esse vídeo, e uma foto um mês depois de ter usado a máscara. Olha só a diferença que deu. Então, se você tá com problema com espinhas, não perca tempo, faz essas máscaras em casa e veja a mágica acontecer. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de dar o seu joinha lá embaixo do vídeo, porque se eu tenho essas dicas, eu tenho muitas outras dicas muito legais pra dar pra vocês, mas eu quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. E também, não deixem de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, e aproveita e compartilha com a sua amiga também, aquela amiga que chama ela de choquita e tananá. Compartilha com ela, que ela vai adorar. Não seja egoísta. Um beijo, minhas lindas! Tchau! 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 Tchau!